E aí meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês galera, sejam todos muito bem-vindos e antes de mais nada já se inscreva nesse canal, se você gostar desse vídeo aqui deixa o seu like pra você não perder mais nenhum, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês galera, seguindo o segmento do vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre Honda Elite vs Raoujue Lindy 125 É assim que fala Raoujue? Ah sei lá, editor, roda a vinheta Bom galera, é o seguinte, eu fiz o modelo aí do vídeo anterior, achei bem legal e agora eu vou fazer pra vocês o comparativo da Honda Elite vs a Raoujue Lindy 125, beleza? Então vamos começando aqui, falar sobre a cilindrada A Honda Elite ela tem uma cilindrada de 124,4 cilindradas, enquanto a Lindy tem 124 somente, certo? A partida da Honda Elite é uma partida elétrica e a Lindy tem uma partida elétrica em potência A Honda Elite tem 9,34 cavalos de potência vs 8,04 cavalos da Honda, desculpa, da Raoujue Lindy Certo? Nós temos aqui um torque de 1,05 kgfm pra Honda Elite e 0,92 kgfm pra Lindy Certo? O torque o que é galera? O torque é como se fosse um salto, né? Você não dá um impulso pra você dar um salto Na moto é a mesma coisa, você acelera e ela dá aquela potência pra frente, certo? Isso é o que eu entendo Deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Vamos falar sobre o peso, o peso da Honda Elite é 104 kg vs 106 kg da Lindy, certo? Nós temos a roda dianteira da Honda Elite de 12 polegadas vs 10 polegadas da Lindy A Honda Elite tem a roda traseira de 10 polegadas e a Lindy 10 polegadas também, certo? Freio dianteiro, ambas usam freio a disco e freios traseiros ambas a tambor, certo? As duas tem aí os feios CBS combinados, né? Onde você freia a dianteira e ele freia 30% da traseira ou vice-versa, certo? Nós temos aí o farol da Honda Elite em LED, que é aquele farol bem harmonioso e bem bonito Contra farol de lâmpada halógena pra Lindy, beleza? Nós temos um tanque com capacidade de 6,4 litros pra Honda Elite e 5,5 litros pra Lindy, certo? Valor sugerido pra Honda Elite, R$ 8.250,00 vs R$ 7.500,00 pra Lindy, beleza? Então, esse é o comparativo básico aqui entre a Honda Elite, a Haljo e Lindy E eu queria deixar pra vocês a minha opinião, galera, a minha simples opinião O que eu acho aqui do comparativo das duas? As duas motos te oferecem praticamente a mesma coisa O que tem de diferente aqui? A Honda Elite, ela tem um pouquinho de potência a mais do que a Lindy Tanto no torque, quanto na potência, quanto na cilindrada Então, se você busca uma moto aí que vai te oferecer uma força maior A Honda Elite é a moto, beleza? Se você colocar um garupa na Lindy e querer potência É claro que você não vai encontrar Certo? Nossa Honda Elite tem o farol em LED Que ajuda bastante nos dias de hoje E é moderno, né? Já é bem atual aí E a Lindy ainda usa farol de lâmpada halógena Que é aquela lampadazinha amarelinha Beleza? Porém, a Lindy tem alguns benefícios aí, galera Confesso pra vocês que me chamou bastante atenção A Lindy oferece pra você Oito Oito tipos de cores diferentes Sendo Básica não Ela tem Vou deixar as fotos aí pra vocês Ela tem a cor mais os detalhes aí que a Suzuki coloca, né? É um fabricante aí da Suzuki E deixa bem bacana pra vocês A Honda Elite oferece somente quatro cores São vermelha, preta, branca e azul Outra coisa A Suzuki não cobra frete no valor final da Lindy Ela fatura aí o valor sugerido pela loja O valor de mercado é R$7.500 Se o valor for R$7.500 A Suzuki não te cobrará frete por isso Bem bacana, não? E a Lindy também traz pra vocês um baú de fábrica, galera Pra quem gosta aí, pra quem quer levar mais coisas aí na moto Além do baú que ela tem embaixo do banco de 14 litros Versos 20 litros da Honda Elite Ela ainda te oferece Esse baú de fábrica com 26 litros Então, bem bacana aí Você que tá pensando em comprar uma moto Eu sinceramente acho Que a Lindy seja melhor Do que a Yamaha Nel Tá? Ela tem os pneus pequenininhos Porém um pneu mais largo Rodas pequenas Porém um pneu mais largo E ela tem várias opções de cores também Que isso é bem legal, né? Você pode ter aí uma gama muito grande De opções pra escolher Beleza? Tratando de potência A gente já sabe que não são motos pra correr Então não tem pra onde fugir Você não vai ter uma grande diferença pra Honda Elite E vai ter uma motinha espertinha na mão Beleza? Então O que eu queria falar pra vocês Sobre as motos São isso Esse é o comparativo do Elite Zero pra vocês Eu teria sim uma Uma Lindy Eu fui mais ambicioso Mais assim Queria algo mais moderno Mais legal Mais bacana E acabei indo na Honda Elite Mas eu teria sim uma Lindy Fácil, fácil, galera Por tudo que ela oferece E pelo valor que é bem atrativo E por não cobrar o frete também Que é uma sacanagem aí Das outras montadoras É bem bacana Beleza? Então esse foi mais um vídeo do Elite Zero pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu like aqui nesse vídeo Compartilha com os amiguinhos aí Compartilha no grupo da família Pra que ninguém possa perder mais nada Beleza? Eu sou o Elite Zero Ficando por aqui O meu valeu E o meu fui E o meu valeu E o meu valeu E o meu valeu E o meu valeu